Parte de a gravidade, aí a água volta. Mas não faz sentido, porque assim, a lógica da gravidade ser responsável pela drenagem em trechos da cidade é quando uma parte mais alta leva a água até o lugar onde ela deve ser escoada, que é um arroio ou o Guaíba, que está mais abaixo. O bairro Praia de Belas, ele é totalmente construído sobre um aterro e ele é abaixo do nível da cota de inundação. Então ali é meio que obrigatório ter bomba. Não faz sentido não ter bomba ali, porque ele está abaixo da cota de inundação. O que é mais estranho é que dá a Ipiranga para o lado da Zona Sul, onde está o shopping, ali está normal. Sim, porque ali é um pouquinho mais, é levemente mais alto. Então, do outro lado do arroio de lúvio, né? Então fica essa dúvida que talvez só, claro, o demais possa nos explicar. E no momento está um pouco complicado também conseguir compreender o que vem do demais, né? Com respeito aos técnicos, né? Mas assim, as informações vêm e em um momento é uma coisa, já muda, a gente não consegue compreender até mesmo para passar essa informação para os ouvintes. Mas vamos lembrar esse trecho ali da Praia de Belas que o Rufo está falando. Tem uma praça ali que chama Isabel a Católica, eu acho o nome curioso. Mas ali tem uma churrascaria, tem alguns prédios residenciais. Ali alaga sempre, sempre que chove um pouco mais, alaga. Então assim, se foi projetado para operar com a força da gravidade, já se sabe de chuvas, não é nem de enchentes, já se sabe de chuvas anteriores que não funcionam. Então precisa ter outro sistema ali operando. É importante que isso seja atendido agora. E o fim de semana de vocês, hein, meus...